Os termos do artigo 2º do ato da mesa diretora nº 674-2022, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do regimento interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a quinta reunião extraordinária semipresencial, como deliberada na última reunião, a ser realizada no dia 11 de maio de 2022, às 11 horas e 20 minutos, na sala 1809 das Comissões Edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. Saudar aqui a presença do deputado Luiz Paulo e deputado Carlos Mink, meu irmão Eco Espiritual, deputado Chico Machado online, e o deputado Valdéria. Eu quero lembrar, Vossa Excelência, que graças àquela questão de ordem... Presidente, você está me ouvindo aí, presidente? Salvamos o quórum. É. Presidente? Deputado Chico, só lhe ouço. Tá, eu não estou... Está ouvindo, não está? Ouvindo está, né? Estou lhe ouvindo. Estamos ouvindo, Chico Machado. Eu não estou conseguindo acessar a câmera, não sei por quê. Não, mas já está bom. Poupa imagem. Isso daí, hoje em dia, a gente está numa fase de economia geral. Chico, a sua imagem é fundamental para nós, Chico Machado. Ela está gravada nas nossas retinas. Ah, presidente. Isso é muito difícil. Então, Luiz Paulo quer... Adelante, presidente. É muito difícil isso. Isso é muito difícil. Presidente, é só registrar... Um microfone, deputado Luiz Paulo, por favor. Que o dia que o Chico Machado tiver presencial, vai se salvar uma alma do purgatório. Foi só o presidente falar de eco espiritual, que já foi para as almas. Você vê que a conversa está indo para um terreno. Pois é, mas eu... Bem interessante. Não, ontem o deputado Luiz Paulo está inspiradíssimo. Ontem ele deu uma palavra lá na reunião do... Na audiência pública, sobre o Espírito Santo com pouca luz, sem luz. Porque o Espírito Santo sem luz é o espírito das trevas. Eu gostei. Acho que o deputado Luiz Paulo estava inspirado. Tanto é verdade que o voto dele foi acolhido pela Comissão de Orçamento na íntegra. Com muita luz, inclusive. Bom, eu... Deputado Chico, você consegue nos ouvir pelo menos para emitir o voto? Porque sem a tua presença não tem coro. Não, mas ele... Perfeitamente, presidente. O senhor escutou a observação que eu fiz, deputado? O vindo do senhor é sempre um elogio, meu líder, meu professor. Muito obrigado. É que sua presença é muito querida. Por isso que criamos o senhor entre nós aqui. Em breve, nós estaremos todos juntos numa só voz, deputado. Eu tenho medo dessa tua colocação. Numa só voz, já complicou. E eu... Pior que eu acredito, né? Eu não quero comungar de vossa excelência, não. Saudar aqui a presença do deputado Rosenberg Reis. Estamos, então... Vamos começar. Eu tinha me ignorado, presidente. Não foi, não. Acabei de ser falado. Vossa excelência não me viu. Falei saudar a presença do deputado Rosenberg Reis. Vossa excelência precisa desmutar aí para ouvir a minha saudação. Vossa excelência não ouviu. Não, agora eu estou ouvindo, mas você falou Chico, Chico, Chico... Ah, tá. Eu lhe salvei e vossa excelência não ouviu. Ô, Rosenberg, não adianta que você não é mais popular que o Chico Machado. Por mais que você queira. Por isso que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Exatamente. Não, não é rota, hein? Presidente, tirando esse prolegômeno cultural, literário, de alto nível, eu proponho que comecemos a nossa sessão. Relator, deputado... Só quero responder, doutor D. Paulo. Todos juntos, numa só voz, eu tenho certeza que estaremos em breve numa só caminhada para o retorno do nosso governador. Ah, bom. Primeiro item da pauta, relator, deputado Márcio Pacheco, projeto de lei 5035 do M21, doutoria do deputado Marcos Miller. Se é um retorno de plenário, sessão do dia 27 do 4 de 22, o parecer sugerido é prejudicabilidade. O parecer do relator é constitucionalidade com emendas. Em discussão... Deputado. Deputado Luiz Paulo. Só uma questão de ordem. Salvo erro de memória, é a do Marcos Miller mesmo. O senhor ficou de fazer um contato com o Executivo, essa decisão sua de vencer a prejudicabilidade, que é o seu parecer inicial, é nesse sentido? É nesse sentido. Ok. Não, só para mim... Qual o parecer que a gente está votando, presidente? Constitucionalidade com emendas. É aquele do plenário, que os bombeiros estavam presentes, foi... Já me lembro. Eu fiz essa sugestão e ele ficou de fazer um contato com o Executivo. O deputado Luiz havia feito uma sugestão, eu acolhi e alterei o relatório. Conseguiu. Adelante. Em discussão e votação, aprovado. Dois. Relator, deputado Márcio Pacheco, a anexação, o projeto de lei é de autoria... É o número 3868 do M21, autoria, deputado Tia Ju, o parecer anexação ao PL 1443 de 19. Em discussão, em votação, aprovado. Três. Projeto de lei 5365 de 22, autoria, deputado Marcos Abrão, o parecer é pela anexação, o projeto de lei 693 de 2015. Em discussão, em votação, aprovado. Quatro. Projeto de lei 5499 de 2022, doutoria, deputado Eurico Júnior, o parecer é pela anexação ao PL 5450 de 2022. Em discussão, em votação, aprovado. Cinco da pauta. Projeto de lei 1830 do M20, deputado Juviana. O parecer, deputado Luiz Paulo, voltou pela anexação ao projeto 3404. O deputado devolveu sem voto. Esse projeto, deputado Luiz Paulo, o 3404 de 17, ele está arquivado por inconstitucionalidade. Então, mas eu... Então, vamos mudar pela inconstitucionalidade para ser coerente. Porque, como invade competência municipal, essa é uma pauta que a vossa excelência trata muito, justamente com esse cuidado, eu não sei se vale ou dar pela inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, por coerência. O primeiro foi feito por inconstitucionalidade, o 3404 de 17. E está arquivado. O que está arquivado. Então, por coerência, deu uma pela inconstitucionalidade. Olha só. Ou quer mudar o voto? Não, eu não dei... Eu devolvi sem voto. Devolveu sem voto. Devolveu sem voto. Mas, olha só, é que a redação, ela ficou dúbia. Esse projeto poderia ser salvo se ele estivesse dispondo sobre os estacionamentos, os estacionamentos públicos em terrenos do Estado, se o Estado locasse. mas, como no Estado não loca, você cai na postura municipal. Quem define se um terreno pode ser ou não é a legislação municipal. Então, é difícil de salvar do vício de inconstitucionalidade. Eu estava com a maior boa vontade, porque o deputado Juviana já faleceu. Seria uma homenagem. Mas, está difícil. difícil. É difícil. Então, o voto é pela inconstitucionalidade. Então, o voto pela inconstitucionalidade em discussão e em votação aprovada. Aparecer pela inconstitucionalidade. O voto, na verdade, como o relator do deputado Marcos Miller... Mas não pode a anexação que ele falou que está arquivado, a anexação cai. Sim, a gente respeita. Mas alguém tem que ser o relator do vencido. Relator do vencido. Eu dou voto pela inconstitucionalidade e relator do vencido. Um, dois, três votos, quatro. Quatro, está certo. Relator do vencido. Não, não, acabou. O voto do Marcos Miller... Era pela anexação. Sim, querido, mas o voto do Marcos Miller não cai. Não cai. Ele não está aqui. Eu estou divergindo pela inconstitucionalidade. Três votos, designa relator do vencido, pronto, é isso. É, mas nesse caso, tem... É porque se tivesse um voto pela anexação, mesmo ele... O projeto... E três votos pela inconstitucionalidade, o projeto andaria. O que eu quero dizer é que nesse caso... Não andaria, porque a anexação também... É porque nesse caso específico tem duas questões aqui. A primeira é que o projeto original anexado está arquivado. E a segunda questão é que não está aqui para votar, inclusive. A gente tem que levantar essa questão. Mas lembra que a gente discutiu lá atrás, vai ter uma questão de ordem minha, que a ausência do relator, quando não é pedido especialmente... Eu vou avocar a relatoria aqui, então, o deputado já deu pela inconstitucionalidade. Olha só, mas a decisão deve estar escrita numa ata. É o seguinte, o voto do relator... Não conta. Não, ele existe, ele não acaba. Mas, sob o ponto de vista matemático, para saber se foi aprovado ou não, ele não conta porque não está presente. Exatamente. Ele não conta. Então, não estou entendendo por que tem que seguir. Você tem razão. Por que tem que seguir? Era isso que eu ia dizer. O voto dele, ele fala, mas não conta o voto dele. A unanimidade, os votos contados são os quatro e a inconstitucionalidade acabou. 4 a 0, relator do vencido. É isso. É isso. O voto do relator, o voto dele não... Então, pronto. O deputado Rosenweig acompanha a inconstitucionalidade? Sim, presidente. Então, são um, dois, três, quatro, cinco votos pela inconstitucionalidade. O Chico já seguiu? Seguiu. Chico Machado, vota pela inconstitucionalidade? Não. Ok. Então, pela inconstitucionalidade, discussão e votação, aprovado. Próximo. Síndrome de... RET. RET é regime especial tributário. Relator do vencido, deputado Luiz Paulo. Bom dia, pessoal. Estou por aqui. Presidente Márcio. Bom dia, Valdeque. Bom dia. Valdeque consegue estar em vários municípios ao mesmo tempo, inacreditável. Seis da pauta. Saudar aqui, deputado Valdeque e Carnê. Projeto de Lei 5079-2021, autoria do deputado Bebeto. Aparecer pela anexação ao Projeto de Lei 4509-2018. em discussão. Eu não sabia que eu tenho potencialidade de ter essa síndrome, porque síndrome de RET, regime especial de tratamento tributário. Eu não posso ter essa síndrome. RET é isso. Os membros da Comissão de Orçamento devem estar todos acometidos dessa síndrome. começando pelo deputado Luiz Paulo. Boa. Em discussão, em votação, aprovado. Anexação correta. Relator, deputado Chico Machado, 7 da pauta, projeto de lei 4825-2021, autoria do deputado Marcelo Dino. Aparecer pela anexação, projeto de lei 3229-2020. Em discussão, em votação, aprovado. relator, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 4867-2021, autoria do deputado Átila Nunes. Aparecer pela anexação, projeto de lei 1263-2019. Em discussão, em votação, aprovado. Só para lembrar o nosso querido colega de CCJ, deputado Carlos Mink, que no dia 14 de maio o Estado de Israel completa 74 anos, data que Ben Gurion assinou a independência. Quero ver um pronunciamento de vossa excelência. O Brasil teve um papel importante nisso. Formalmente, foi no 14 de maio. Isso. Ok. É porque esse projeto é o dia do Yonkipur, por isso que eu falo. O 9 da pauta, relator, deputado Rodrigo Mourinho, vou pedir vistas. O 9, projeto de lei 4230-2021. Vistas. Como é que é? Eu vou pedir vistas, o 9. Eu preciso fazer uma... É que está arquivado esse da anexação, mas eu vou dar uma... Isso é efeito, Gabriel? Não. Eu quero conversar com o Amorim, mas... Não, é um tema, olha só, porque dispõe sobre o acesso de deputados estaduais, assessoria e equipamento de áudio e vídeo às órgãos públicos da administração pública municipal direta e indireta para fins de fiscalização. Presidente, inconstitucional, né? É o quê? Perdão. Inconstitucional. Inconstitucional. Não é que está perto. Eu sei, mas... Porque não compete ao poder o Parlamento Fluminense e fiscalizar municípios. É claro. Tem Câmara de Vereadores, isso é Constituição. E a senhora sabe bem disso. Mas a vossa excelência está questionando o pedido de vista do nobre presidente. Não, não. Mas eu compreendo isso, aliás, eu estou dizendo... Eu concordo com o mérito com o Espauro, claro. Quando ele devolver, eu já vou divergir na inconstitucionalidade. Como é que você sabe que ele não vai dar também pela inconstitucionalidade? Senão, ele não pedia vista. Para quê? Está a anexação? Ele está pedindo vista para salvar da anexação. Não, não. Na verdade, Luiz, é que é o seguinte, o próprio deputado Rodrigo Amorim quer debater o tema. E como ele não está presente, eu vou tirar de pauta, volto, porque ele quer fazer a alteração do voto. Porque nós vamos debater muito, porque ele vai defender esse princípio. Ele pode defender à vontade. Não vamos antecipar. Eu concordo com o deputado Luiz Paulo. Mas só nesse projeto, em todos os outros. Se aprovar, no dia seguinte, ação direta inconstitucionalidade no TJ. E aposto um de quem quiser contra mil meu que eu ganho. Eu não aposto. Eu aposto. Eu não aposto porque eu concordo. Não, você ganha mil, se perder, perde um. Presidente, avancemos. Presidente, marcha. Deixa o deputado Rodrigo Moninho, ele quer discutir a matéria. Tira de pauta. Vou tirar de pauta, volta semana que vem. Discutir é sempre bom. Retirar de pauta. 10 da pauta. Projeto de lei 4279, de 2021, autoria do deputado Daniel Librelon. Aparecer pela anexação o projeto de lei 4057, de 2021. Em discussão, em votação, aprovado. Daniel Librelon. Minha pauta, então, está... Espera aí. Está errado. O 13 é da Zeidã? É 10, Luiz. É 10, Luiz Paulo. Ah, desculpe. Aqui tem uma folha atrás. Perdão. Está certo? Está certo. Está perfeito. 10. Então, é o 4279, 2021. É pela anexação o projeto de lei 4057, de 2021 também, do Atle e do Vandro. A anexação está correta. Em discussão, em votação, aprovada. 11. Projeto de lei 4734, de 21, autoria do deputado Alana Passos. Aparecer é pela anexação o projeto de lei 4710, de 2021. Você acha que esses projetos, por hora, não deviam nem ir à pauta por perda de objeto? Por hora. Porque a caderneta está abolida, por hora. Por que a gente... Ficar aquele projeto tendo à pauta toda semana, cai o coro... Mas, nesse caso, como é a anexação... Não tem validade nenhuma por hora. Avancemos, presidente. Eu só quero fazer um comentário. Eu acho isso de uma... Eu preciso fazer esse comentário, porque trazer uma questão como essa, politizar um processo desse, não... é de uma... Não tem efeito prático nesse momento. É de uma questão... Isso está tão claramente definido. As coisas estão... As pessoas estão naturalmente, a vida, graças a Deus, voltando a ser... Graças à vacina. Graças a... Obviamente. E apesar dos seus opositores. Deus e a vacina. Deus e a vacina. Deus... Porque nós todos somos homens e mulheres de fé. Criamos no que quisermos. Uma correção. Não é Deus e a vacina. É Deus e a vacina. Muito bem, Luiz Paulo. Melhor ainda. Sabedoria. Mas, sobretudo, o fato de que... Eu estou vendo o Luiz Paulo no púlpito. Fazer essa questão... Trazer essa politização num processo... Não quero. Cansa. Preguiçoso. Adelante, camarada, presidente. Dá preguiça. Dá preguiça, juro. Debater um tema. Trazer isso para um plenário, uma discussão. que não... Com todo respeito... Não é para ser politizado isso, gente. Sei lá. Tenho minhas... Mas vamos lá, né? Vamos em frente. Vai a anexação? Relatou o deputado 12. Relatou o deputado Rosenberg. 12 da pauta. Projeto de lei 1961, 2020. Autorio do deputado Marcel Cabelereiro. Aparecer pela anexação. Projeto de lei 646 do M19. Em discussão. Em votação. Aprovado. Ele diz que chegou um projeto do governo sobre esse tema dos irmãos, não é, Márcio? É. Talvez, anotar em nome desse PL, algum conceito bom desses dois PL, possa gerar emenda nesse outro. É porque o governo trata de matrícula. Eu sim, sim. E acho que até na proposta do governo, a gente pode tratar de emendar nesse sentido. Acho que... O que, aliás, é um tema fundamental de se discutir. Eu estou só lembrando. Mas faz bem, porque eu acho que a gente pode, inclusive, pedir para a pauta, se ele entrar na pauta, já faz a transferência. Inclui a transferência. Boa. Então, aqui, anexação e discussão em votação aprovada. Relator, deputado Marcos Milha. Tema pela prejudicabilidade. 13 da pauta. Projeto de lei 1689, de 2016. Autoria, deputada Zeidã. Aparecer pela prejudicabilidade. Projeto de lei 1703, de 2016. Podia proibir também a milícia fazer a cobrança. Eu voto favorável. Ela emite boleto, faz a cobrança na TV clandestina. E vamos que vamos. É o verdadeiro poder. Em vastas fatias do território. Pela prejudicabilidade. Mas, espera aí. Projeto de lei, não seria anexação? É porque recebeu parecer inconstitucionalidade. Possivelmente é por causa disso. Ah, é isso? Ah, tá. Ok. Eu não estava escrito, não vi aqui. Não tinha visto. Em discussão e votação aprovada. 14. 14. Há um pedido aqui, deputado Rodrigo Amorim. Eu vou pedir vistas nesse... Vou retirar e vou conversar com o autor. Em discussão, o 14. 15. Saúde de pauta. Saúde de pauta. Eu pedi vista. 15. Projeto de lei 4816, de 2021. Autor e deputado Marcos Abrão. Aparecer pela prejudicabilidade. Por conta da lei 4454, de 16 de novembro de 2004. Em discussão e em votação. Aprovado. 16. Projeto de lei 4832, de 2021. Autor e deputado Anderson Moraes. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 6679, de 13 de janeiro de 2014. Em discussão e em votação. Aprovado. 17. Que bom que agora você é flamenista. Não, agora sim. Eu sei, mas você ficou tão triste. De ver o flamenismo. Apareceu. Falei dela outro dia. É, mas é complicado isso aqui, né? Hein, Luiz? Você viu? Parece... Até tentei, mas não dá. É o 17, né? Não, o 16. Dá uma olhada no 16, Mink, de novo. Só para a gente... Não dá. Dá para mudar. E aqui, o nosso querido amigo, o deputado Anderson Moraes, que é incluído no calendário oficial o dia estadual em defesa da liberdade e da democracia, que, na verdade, ele está tentando mudar a data. Não dá para mudar. Não, não. Já tem, já tem. Não dá. A gente botou uma data, já lá está. Presidente Márcio. Oi, deputado Valdeck. Por gentileza, eu queria pedir vista desse projeto. O voto é da prejudicabilidade. É, tem voto pela prejudicabilidade. Você quer pedir o voto? Ah, Valdeck, se é pela prejudicabilidade, eu vou acompanhar o voto. Beleza. O Valdeck, mesmo na distância, continua lúcido. Respeito muito o nosso colega, mas não dá para mudar a data para o 7 de setembro. Imagina, a gente aprova uma lei de uma data e cada um vai querer mudar a data. Então, a nova lei que muda a data de uma homenagem já feita vai virar a casa da mãe Joana. 30 de fevereiro. Daqui a pouco vamos botar 30 de fevereiro. É, não, não dá. Até em respeito à história de quem, obviamente, apresenta. Não, não dá. Então, prejudicabilidade, a gente tem votação aprovada. 17 da pauta. Projeto de lei 5.1.20, do M21, autoreio do deputado Renato Zaca, aparecer pela prejudicabilidade pela lei 4.491, de 3 de janeiro de 2005. Ok. Nesse caso, é a mesma coisa, só que ele está tentando mudar... Ele quer acrescentar o dia, o mês. O mês. Aqui é a semana, mas a semana está definida no 4.491. É que a semana não bate no mês que já é a lei anterior. Ele pode tentar mudar isso. Sim, mas, olha só, a semana é de um determinado mês. O mês, se ele quer ser mês, tem coincidido com o da semana. É isso. Então, eu vou retirar de pauta. Vamos falar com o autor. Tem que empatar. Para tentar empatar a semana com o mês. Por que será que eu estou com sentimento de tédio hoje? É porque você já viu esse filme, amigo. Então, retirar de pauta. Muitas vezes. 18 da pauta. Projeto de lei 5.86. 5.86 de 2021, de autoria do deputado Wellington José. Aparecer pela prejudicabilidade. Pela lei 2.582, de 3 de julho de 1996. Em discussão e em votação, aprovado. Relator, deputado Carlos Mink, 19 da pauta. Projeto de lei 3.673, de 2017. Autoria do deputado Átila Nunes. Vou pedir para retirar, que o Átila pediu para tentar salvar. Retirar de pauta pedido do relator. 19. 20. É isso? É 20, não é? É 20. Prejudicabilidade. Projeto de lei nº 5.310, de 2022. Autoria do deputado Marcelo Cabelereiro. Aparecer pela prejudicabilidade, pela lei 7.821, de 20 de janeiro de 2017. Ele especificou um tipo de identificação. Cordão de girassol. Eu vou pedir vista. É bom, porque eu, particularmente, nem sei como é que esse cordão de girassol. A lei outra já tinha um crachá, o Luiz Paulo. Aí cada um vai botar mais uma identificação para a mesma coisa. Lacinho na orelha. Não, mas aqui são as pessoas com deficiências ocultas. São ocultas. Entendeu? Por isso que bota o... É. Vamos colar. Vamos colar. O crachá diz que o Alec é a possível deficiência e tal dessa lei aqui, a 7.821. Sim, mas... É para aí a mesma coisa. É porque nesse... Desculpa, pode falar. A identificação é para o crachá. Não. Não. Eu não li o projeto do cabeleireiro. Porque uma coisa é o crachá, com o nome, como está a lei. Outra coisa, você botou um cordão que necessariamente... Mas o crachá tem a identificação que reúne informações sobre a saúde do portador, não crachá qualquer. Não, meu querido. Você está dizendo o do Marcelo ou o da... O da lei. O da lei. Mas eu preciso ler o do Marcelo. Não leu o do Marcelo. Mas não diz o que é. Ele diz que também, no parágrafo 2º do artigo 1º, podendo ter um crachá com informações úteis a critério da pessoa com deficiência de seus responsáveis. O Mink, é que é moderno. Deixa eu mostrar aqui para você o seguinte. É sério. É porque foi criado... O que o Luiz Paulo está dizendo é o seguinte. Em 2017, foi criada a lei do crachá. No crachá está escrito as deficiências. Hoje, o movimento da pessoa com deficiência... Defende o colar. Eles criaram... Criaram um crachazinho para vocês. Eu peço para tirar, eu vou tentar salvar, acrescentar outra lei e o colar. Está aqui. Está bom. E a pessoa que tem algumas deficiências ocultas não escreve o que elas são no crachá. O colar já significa... Apenas coloca o colarzinho. Às vezes, uma criança com autismo. Acato. Acato. Então, eu peço para retirar. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar isso à lei já existente, o colar. Até porque o movimento entende que o crachá expõe o que é. E o colar apenas diz. É uma pessoa com deficiência, mas você não precisa dizer o que é. Na verdade, é só para você olhar e perceber e tratar com cuidado. Está bom. Acatado. Você não precisa olhar no crachá e dizer o que você tem. Não é problema nosso. E o colarzinho, eu recomendo, abra no Google, na internet. Eu gostei dessa história, cordão de girassol. É um cordão de girassol. Gostei. É muito bonitinho. Está aqui. Muito melhor do que o crachá. Vou adotar isso. Mostra lá para o Mink. O Mink é bonito. É bonito mesmo. Principalmente para as crianças com autismo. Está acatado. Olha que bonitinho. É um movimento. Girassol. Eu uso isso para... Eu queria colher, porque acho que vai... Eu uso. Os adolescentes, por exemplo, que não queiram andar com crachá, você põe um colarzinho nele. Beleza. Entendeu? Eu mesmo vou providenciar um para mim e para todos os demais membros da CCJ. O Fernando achou uma palavra. Não estigmatiza. Porque o crachá, ele cria uma espécie de estigma. Um colarzinho não. O colarzinho você põe. Presidente, eu vou providenciar para mim e para os demais membros da CCJ. O seu colete é um colete... Mas não chega a ser exatamente isso. Ele é único. Eu gostei do Girassol. Vamos lá. Vamos adiante. O Mink. Acabou o Girassol. Mink. Até porque necessidades especiais, todos nós temos alguma. É verdade. Vamos autorizar logo esse negócio? Eu queria puxar a relatoria aqui. Vou dar pela... Se todos forem unânimes aqui comigo, eu vou... Mink, é seu? É, eu estou relatando. Relata o projeto, então, e dá pela constitucionalidade. Pura? Sem referir à lei anterior. Não muda. São projetos... Então, pela constitucionalidade. Com louvor. Com louvor. Ok? Então, pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Você dá ver como é que às vezes discutir é bom? É bom. É só algum conceito bom. E eu vou providenciar o celular para nós todos aqui. Começando pelo presidente Márcio Francisco. Ah, eu uso. Eu adoraria. Ah, é. Só as florzinhas vão ser outras, Mink, que não tem o coragem. Tá bom. Vamos lá. Aliás, outro dia eu fiquei preocupado, porque os deputados... Ontem, Luiz Paulo, os deputados, para variar, vários, cascaram em cima do Marcelo Freixo, da história da Márcia da Matão. O Marcelo Freixo não estava na Márcia da Matão. O único que estava era eu. E as crianças que estavam lá, estavam em cadeira de rodas, que eram as crianças que são tratadas de epilepsia por uma lei que nós aprovamos aqui. Eu nem entrei na discussão, eu achei uma injustiça tão grande. Eu é que estava, mas o que levou a pancada foi o Marcelo Freixo, que não estava. E as crianças eram as que estavam em cadeira de rodas que são tratadas com o CDB e diminuíram de 110 convulsões para duas ou três convulsões. Mas isso é uma pequena observação. O que vale nos tempos atuais não é a verdade, é a narrativa. As crianças estavam porque tinham as suas síndromes que estão sendo aliviadas com o extrato de CBD. A ignorância é incomensurável. Não há colar que livre a síndrome da ignorância. Adelante. Projeto de lei 2206-2016, de autoria do deputado Milton Rangel. V. Exª, você não pulou o 21? Não, é o 21. Eu estou no 21. Ah, está. O Supremo já decidiu essa matéria, já tem lei sobre isso. Se a substituição tributária for cobrada a maior depois de apurada, evidentemente a diferença o Estado tem que compensar com crédito. Prejudicabilidade, está certo. O Supremo decidiu e tem lei. Ok. Prejudicabilidade, em discussão e em votação, aprovado. 22. Projeto de lei 4985-2021, autoria do deputado Atila Nunes. O parecer é pela prejudicabilidade, pela lei 4837-30 de agosto do M6. Em discussão e em votação, aprovado. 23. Projeto de lei 4987-2021, de autoria do deputado Atila Nunes. O parecer, pela prejudicabilidade, por conta da lei 8446-3 de julho de 19. São locais diferentes. Porque um está escrito em Saquarema, o outro está em Ipanema. Viu, Luiz? A relatoria é sua. O de Ipanema, eu acho que até é uma leiminha, tem a impressão. Mas aí eu vou retirar de pauta. Você dá uma olhadinha? Melhor. Não, está. O parecer, evidentemente, está errado. Porque... São locais diferentes. Além de ser locais diferentes, quando se refere a grutas e santos, pode ter dezenas de grutas nos mais diferentes locais. Porque é o pressuposto que o santo apareceu naquela gruta. Só que tem que eu tenha uma outra discordância, que eu vou ter que reunir aqui a minha assessoria e deixar claro. Para mim, uma gruta não é imaterial. A santa é imaterial. A gruta é material. Está lá? Como é que você é o patrimônio de uma gruta? Uma gruta, se não existir fisicamente, não tem gruta. Não, não. Eu vou retirar de pauta. Vai estudar como resolver essa charada. Resolveu, pareceu. Deputado Luiz Paulo, retira de pauta o relator. 24 de pauta. Retirado de pauta. É o pedido do relator, Rodrigo Amorim. Qual é a doutor Amorim? A doutor Amorim foi retirada de pauta. Ele pediu. Retirada de pauta. Também, até, é bom que retire, porque eu quero conhecer sobre sinoterapia. O que é mesmo sinoterapia? O tratamento com cães, com cães, deve ser mais barato, porque quem não gostar de cão, sim, mas tem que ter um técnico, não é só gostar. É muito bacana. Olha, Luiz Paulo, não sei se eu já te contei, eu tive uma vez, estava em Manaus, eu vi a bototerapia, crianças autistas em contato com os botos, como é que os botos emitem. Tem uma parte aqui, como se fosse um radarzinho. Eu vi, ninguém me contou. muda a questão do sono, do apetite, depois de alguns dias de interação. Eu fiquei muito impressionado. Mas os cães, eles já são usados pelos deficientes de muito tempo, porque são cão treinados para qualquer que seja. É verdade. Mas pronto, foi retirado. Até cão guia treinado. Mas a discussão não era do mérito, era da prejudicabilidade. Não, mas seria assim. E foi retirado. Foi retirado. Mas o tema é bom. É bom. Então, é o 25, não é, presidente? Então, o 24 é retirado de pauta. 25, relator, deputado Rosenberg Reis, projeto de lei 1908 de 2016, autoria da deputada Zeidan. O parecer é pela prejudicabilidade pela lei 8202, de 10 de dezembro de 2018. Deputado Luiz Paulo, ele devolveu 100 votos. Então, fica só o parecer do relator. Pois é, em ver. Essa questão é complexa. Esse rol de doenças que está aqui explicitado, quando devidamente comprovadas, são doenças que dão isenção do recolhimento do imposto de renda. Esse tema é tratado em legislação federal. Evidentemente, não é só uma questão, muitas vezes, de atestado médico. Se você tem uma doença cardíaca, não basta, e fez uma cirurgia, não basta o médico dizer que você fez cirurgia. Você vai ter que botar o exame antes, o depois, que o hospital você operou. Bom, mas de qualquer jeito, pela prejudicabilidade, a gente não estaria discutindo o mérito. Sim, querido, é porque... Ah, você pediu vista, analisou o projeto. Porque, na prejudicabilidade, existe a intenção para pessoas com deficiência e portadoras de doença crônica, de natureza física ou mental. E ela não explicita quais são. Ela diz. Porque a legislação federal já o fez. O que ela está tentando fazer é transportar essas doenças dentro desse quesito. Então, e ela está alterando a lei, 4.510. Olha só, eu vou dar o voto. Eu devolvo sem voto, eu vou dar o parecer pela constitucionalidade. Eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo. Eu concordo plenamente, não dá para... Não é prejudicabilidade, então. Não, não é só questão, acho que a gente... Você está alterando a lei? Primeiro, acho que está alterando a lei na forma. E, segundo, acho que o mérito tem que ser discutido nessa matéria. E aí, não que o meu voto seja no mérito. Sim, mas o que eu entendi é que a lei 8.202 também altera a mesma lei. Ou seja, ela... Não é isso? Sim, querido, ela ampliou, mas não detalhou. Olha, se a outra pode ampliar, por que essa não pode detalhar? Por que quem conste está prejudicado? Mas então ela não deveria entrar na lei 8.202 e dar mais precisões? Mas ele está modificando a raiz, 4.510, dá no mesmo. Está bom. Que é a original. A 8.202 modificou, é a outra que é a raiz. E ela também está modificando em outra direção. Tudo bem, eu acompanho, então. Acompanho o Luiz Paulo e o Márcio, partiu. Então... É, pela constitucionalidade. Valdeque, Chico e Rosenberg, acompanham? Acompanho, senhor presidente. Acompanho. Valdeque. Mas essas doenças estão em legislação federal. Tem divergência, Valdeque? Podemos continuar? Consoante a lei número de saúde. Então, voto do Rosenberg. Deputado Rosenberg, Chico. Questão de ordem, presidente. Deixa eu só terminar a questão de ordem. Deputado Rosenberg, por favor. Vou botar... Vou trocar meu voto, vou botar pela constitucionalidade. Isso. Pronto. Então não precisa ver essa dor. Ok. Então, deputado relator, altera o voto para constitucionalidade. E todos acompanham. Todos acompanham. Discussão em votação, aprovado. Obrigado, deputado Rosenberg. 28, 26 da pauta. Projeto de lei 3220, 2020. Autoria, deputado Renato Zacco. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 8684, 23 de dezembro de 2019. Em discussão... Bomzinho. Em votação, aprovado. 27. Projeto de lei 3380, 2020. Autoria, deputado Alana Passo. Aparecer pela prejudicabilidade pela lei 7309, de 3 de junho de 2016. Em discussão, em votação, aprovado. Bloco da inconstitucionalidade. Relator, deputado Chico Machado. Uma questão de ordem, presidente. Bem rápida. Não sei se é porque eu tenho alergia a essas discussões de prejudicabilidade. Eu vou propor o seguinte. Veja se vocês estão de acordo ou não. Tem um bloco, por exemplo, de 20 prejudicabilidades. Então, alguns deputados destacam o que não concordam. E o resto a gente vota em bloco. Não é para pensar, para pensar. Mas ele já fez isso aqui. Não, não. A gente votou um por um as prejudicabilidades. Mas eu sei que o Márcio já organizou... Não, não. Ele organizou para o bloco. Mas eu estou dizendo mais ainda. Eu estou dizendo para votar... Fazer o seguinte. Bom, por exemplo, tem 20 prejudicabilidades. Digamos que tem uma que você não concorda, outra que eu não concordo, outra que o Valdeck não concorda. Então, as outras 17, a gente vota. Olha, pela prejudicabilidade, todo mundo de acordo, vota as 17 e depois a gente discute as que a gente... Na hora, destaca o que você quer discutir. Exatamente. Mas tudo bem. É para o presidente pensar e a sua assessoria pensar, para a gente não ficar prejudicando o nosso pensamento. Fez, inclusive, quando começou a sessão remota. Então, vamos adiante. Agora, o que é o bloco agora? É inconstitucionalidade. 28. Deputado Chico Machado. Projeto de Lei 3520-2017. Autorio do deputado Maratama Rocha e Wagner Montes. O parecer é pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação legislativa. Peço vista. Vista, deputado Luiz Paulo. 28. Quero tentar salvar esse projeto. 29. Projeto de Lei 3605-2017. Autorio do deputado Conte Bittencourt. Parecer pela inconstitucionalidade. Senhor presidente, vou pedir vista. Eu tive presente recentemente, fiz parte de uma das mesas de debate, de um congresso da ABS, Associação Brasileira de Esgoto Sanitário, exatamente sobre tratamento em tempo seco. Desculpe, perdão que eu não preste atenção. Eu tive recentemente, na FIRJAM, num seminário patrocinado pela ABS, fiz parte de uma das mesas, um congresso nacional, sobre esgotamento sanitário em tempo seco. Um debate bastante positivo, viu, meu querido ambientalista. Até porque o edital de licitação das concessões do Estado do Rio de Janeiro incluíram. E nós, na gestão, quando eu era presidente, acho que o deputado Paulo Melo, incluímos em uma determinada lei que tratava de uma determinada concessão da região dos lagos, a captação em tempo seco, que teria, eu não medi os resultados, eu tenho só visto notícias, dado bastante bom resultado em Araruama. Verdade. Então, senhor presidente, eu vou pedir vista para saber realmente, porque no mérito é ótimo. Agora, eu quero ver se realmente é inconstitucional ou não. Posso falar sobre isso mesmo depois do projeto de vista? Estou justificando o pedido de vista. Luiz, Luiz, para te reforçar aqui. O projeto é 2017. Quero ouvir. Deixa eu reforçar. Eu conheço esse assunto. O Firmino, da minha assessoria, foi presidente do INEA, talvez ele estivesse lá. Estava no seminário da ABS. Então, o que acontece? A tese de doutorado dele é sobre o tempo seco na região dos lagos. Ele fez um pós-doutorado em Lisboa sobre isso. A maior parte dos ambientalistas não sabe o que é e critica, porque não é o tratamento convencional. Agora, hoje seria inconstitucional. Eu entrei com uma emenda constitucional que não foi votada, que muda um artigo da Constituição, que por acaso é de minha lavra lá atrás, e que de alguma maneira veda isso. Então, certo é mudar o artigo da Constituição e depois aprovar a lei do Conde, porque hoje, do Conde, Conde Bitancur, hoje tem um artigo da Constituição, eu sei disso porque na época eu era desinformado, eu mesmo que fiz esse artigo, que obstrui isso. Eu mesmo entrei com a emenda constitucional que muda. E aí a lei vai ser constitucional. Então, por que o senhor não bota na pauta? Quem faz a pauta é o presidente André Siciliano, eu já pedi para ele. Se o senhor não pedir, ele não vai entrar nunca. Eu já pedi. Se o senhor não pedir, eu vou pedir pelo senhor. Está autorizado. O senhor gabinete vai me dar só o número da PEC. Da PEC. Não, inclusive a PEC já está pela admissibilidade, pelo, como é que chama, comissão de... Está no edital, Mink. O edital que fez a concessão prevê. Não, tudo bem. Estamos de acordo quanto ao mérito. Eu até me adiantei nesse ponto. E aprovado a isso, a lei do Conde é constitucional. Está previsto no edital. Está, em várias áreas. Na verdade, a combinação, só para explicar aqui para quem não sabe, todas as capitais que conseguiram despoluir, por exemplo, o Rio Tamiza, o Reno, o Tejo, etc., combinaram o tratamento convencional com o tempo seco. O tempo seco é muito mais rápido e mais barato. No Rio Pinheiros, em São Paulo, eu assisti a exposição lá do... Temos absoluta concordância, Luiz Paulo, e te designo o procurador da minha PEC. Está bom. Procurador do vencido. Presidente. 30 da pauta. Relatou o deputado Luiz Paulo, projeto de lei 3432-2020, autoria Daniel Librelon. Aparecer pela inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu queria pedir licença aos senhores e demais companheiros, que eu estou em deslocamento aqui no interior do Estado. Agradecer a oportunidade de estar podendo estar junto dos senhores e senhoras aí. Mas eu quero pedir permissão para me retirar da reunião, porque eu estou em deslocamento aqui no interior. Eu voto contra, senhor presidente. Eu voto contra. Também voto contra. Não pode se deslocar. Voto contra. Negado o pedido. Meu Deus do céu. Então está bom. Mas mesmo assim, a dor do parto é grande, mas eu tenho que partir. Um abraço. Parcialmente autorizado. O senhor é um insubordinado. Tá bom, Chico. Obrigado. Não está pedindo permissão, coisa nenhuma. Aqui, pela primeira vez, o meu parecer de inconstitucionalidade, eu fui defendido para o doutor Carlos Mink. Eu queria agradecer o meu procurador e me defender contra as garras legais que o doutor Luiz Paulo poucas vezes não nos pega. Muito obrigado pelo seu elogio. Eu não imaginava que eu tinha garras, mas fico feliz de tê-las. Gosto muito das aigas. Abraço. Abraço. Deputado 31 da pauta. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei 2886-2017, autoria do deputado Milton Rangel. Aparecer pela inconstitucionalidade. Concluindo por transformação em indicação simples. Eu tenho uma proposta aqui, do 31 a 37, mesmo autor e mesmo tema. Vamos votar tudo junto. Eu queria botar a votação em bloco. Isso. De acordo. Muito bom. Pode ser? Pode. Então, em votação em bloco. 31 a 37. O parecer pela inconstitucionalidade concluindo por transformação em indicação simples. Em discussão em votação. Aprovado do item 31 a 37. Dispensando a leitura. A gente podia dar um nome para esse bloco do Leime Alpontal. Isso. E aí, lembrando o nosso imortal. Deixando registrado a dispensa da leitura. De cada um. De cada um. 38 da pauta. Relator, deputado Márcio Pacheco. Emendas de plenário. 38 emendas de plenário. Projeto de lei 366-2019. Autoria do deputado Marcos Lemos. Aparecer favorável às emendas. Em discussão. Eu quero discutir. Em discussão. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Só um minutinho que eu vou aqui ao pai dos burros. Para que eu não cometa nenhuma injustiça. Deputado Luiz Paulo. Ele só está acrescentando a expressão inativa ao lado do aposentado. Não, mas é exatamente isso, Miki. Que eu queria ver. Por favor. Por favor, minha assessora predileta. Segundo o dicionário. Veterano. Tem duas hipóteses de significado. Veterano. Adjetivo substantivo masculino. Que, que, ou, o que, serviu muitos anos como militar. Entre aspas. Premiaram, um exemplo. Premiaram com aposentadorias os soldados veteranos. Por extensão. Dois, por extensão. Que, ou, que exerceu durante muito tempo uma atividade, ofício, profissão. Luiz Paulo. É um engenheiro veterano na empresa. Então, por exemplo, eu não acho que a condição de ser veterano seja de estar aposentado. É verdade. Porque é que, ou o que serviu. O que serviu, ou o que serve. Nós, por exemplo, somos veteranos e não somos aposentados. Do parlamento, não. De outras atividades, sim. Mas do parlamento, não. Mas, por exemplo, o governador Wilson Witzel, que teve uma passagem pelo corpo militar, ele adorava chamar os deputados mais antigos, como eu, de veterano. É verdade. E não estava nenhum de nós aposentados. Então, eu pedi aqui para recorrer ao... E quando bota aqui forças de segurança, você está incrementando aqui também a polícia civil, que não é militar. Então, esse tema é veterano para a polícia civil. Então, eu, com todo o respeito, eu não acho que a gente deve entrar na questão dos aposentados e nativos. Não deixa eu chamar de veterano, não vou brigar. O termo existe, está no vocabulário. Eu diria até que forças de segurança, dos agentes das forças de segurança, com mais antiguidade, alguma coisa assim, o que é só o aposentado? O general quatro estrelas, ele é um veterano ou não é? Claro que é. Por isso que ele é general quatro estrelas. Ele foi, por mérito e por tempo, ele foi ao ápice da carreira. Eu estou querendo respeitar mais o vernáculo e a tese, mas o deputado Márcio Pacheco é que decide. Eu sou o autor do parecer. Não vou votar, não. Só levantar e contar a história. A minha tese aqui é a seguinte. A palavra inativa é muito usada para os militares, de fato. Tenho aqui, inclusive, um representante que me ajuda a assessoria militar. Na polícia civil, por exemplo, são aposentados. Para os militares inativos. Então, eu só queria manter a emenda, se não houver divergência. Podemos até discutir depois em plenário ou no mérito. Eu quero defender a palavra, porque ela é usada, de fato, para os militares. Eu já disse, eu não vou abrir divergência aqui. Eu só quis fazer a ponderação. Não vou abrir divergência. Então, o meu voto é favorável às emendas. Deputado, concordam, deputado Vodek, Luiz e Mink? Sim. Até porque as emendas do deputado Chiquinho da Mangueira são de autoria de vossa excelência. Vossa excelência está dando parecer sobre as suas próprias emendas. Mas é assim? Por via intermediária? Em discussão. Juliana. Marcelo. Ah, o Marcelo está aí hoje, está tão quietinho. Em discussão e votação aprovada. Está vendo, Marcelo? Quem te denunciou, Marcelo, que era a Juliana hoje. 39 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 3254 de 2020. Autoria do deputado Luiz Martins. Parecer favorável à emenda. Em discussão. Em votação aprovada. Pode. 40 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 3467 de 2020. Autoria do deputado Marcelo Cabelereiro. Parecer é favorável às emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. 41 da pauta. Emenda de plenário ao projeto de lei 39917 de 2021. Autoria do deputado Renato Zaca. Parecer é favorável à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 42 da pauta. Relator. Deputado Carlos Mink. Emenda de plenário ao projeto de lei 635 de 2015. Autoria do deputado Dátila Nunes. O parecer é favorável com sub-emenda à emenda. É pequena a modificação. Pois é. Eu vou dar um parecer contrário à emenda. Não que eu seja contrário à determinação, mas a lei trata de calendário. Colocar obrigação em lei de calendário... Entendem a minha ponderança. É que a emenda é o 42? 42. É o 42. A emenda é vossa. Mas a emenda não está aqui. Dá uma olhadinha na emenda, Luiz. É porque você está... Sim, mas eu não estou com a emenda aqui. Não, mas está aqui a emenda analisada. É uma emenda aditiva. O poder público deverá exigir, como medida de transparência, que todas as empresas... É que está em vermelho, não é? Alternativos, tem um GPS e que as mesmas divulguem o número de veículos... Eu acho até uma emenda ótima. Eu acho a emenda ótima. Só que como é um projeto de lei de calendário, eu não sei, Luiz. E eu até acho ótimo, tá? Eu acho ótimo. Não sei se é um projeto à parte. Só por técnica, legislativa. Porque é uma lei de calendário. E essa é de conteúdo. Eu até proporia ao deputado Luiz Paulo que fizesse uma lei específica de conteúdo. Mas tudo bem. Ô, Mico, vamos rejeitar. Porque a questão, a emenda, tecnicamente, no mérito, ela é correta. Na forma, não. Tá bom. Porque é uma semana estadual. Exatamente. Eu quero dizer que no mérito... Eu mudo, rejeita a emenda. Eu queria fazer o seguinte propósito. Rejeita a emenda e faz um projeto específico. Porque a lei... Eu sou a favor do mérito, mas na técnica, não. Tá bom. Então, mudo. O próprio autor da emenda concorda. Eu mudo o parecer. Passa a ser contrário à emenda. Contrário à emenda. E aí, se o deputado Luiz Paulo, assim, quiser, junto com a deputada Lucinha, faz uma lei específica. Faz uma lei específica. Não, tem, 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 já tem a lei, tem a lei temática, vamos ver se cabe modificar. Ok, perfeito, perfeito. Tem a lei temática. Em discussão... Contrário à emenda. E eu serei favorável ao mérito, na ocasião oportuna. Em discussão e votação, aprovado. 43, emendas de plenário, projeto de lei 1527-2016, autoria do deputado Zeidã, parecer favorável com subemenda, emenda 2, prejudicada, emenda 1. Em discussão e votação, aprovado. 44, emendas de plenário, projeto de lei 4508-2018, autoria do deputado Atila Nunes, programa de que é o parecer favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Chico Machado, emendas de plenário ao projeto de lei... Perdão, chamo-se de travasalada. Emendas de plenário ao projeto de resolução nº 273-2019, parecer é favorável às emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Luiz Paulo. Deputado Valdeck, ajusta o seu vídeo para... Pois não. É só para ajustar o seu vídeo que... Está tendo uma panorama da tua casa. Só para ajustar. Obrigado. Nada. 46... Você está bem disposto, Valdeck. Estou achando que você tomou um bom café da manhã, teve notícias boas. É que eu cheguei de Macaé. Eu acabei de chegar de Macaé. Eu imaginei. Eu imaginei. Ele nunca para. Deputado Luiz Paulo, relator do 46. Emenda de plenário ao projeto de lei nº 849-2015, autoria do deputado Bruno Dauaire, parecer é contrário à emenda. Eu vou ter o maior sucesso no plenário. Se eu contrário à emenda do PSOL, vai ser o maior sucesso no plenário. A emenda do... Do Freixo. Supremo parágrafo primeiro do artigo primeiro. A emenda não é nem do Freixo. A emenda deve ser da assessoria, porque é a emenda que diz que o veículo está no município X, a origem é o Y. Você apreende, bota no município Y, o dono do veículo ainda vai ter uma dificuldade imensa de deslocamento. Eu sou totalmente contrário a essa emenda supressiva. Essa emenda supressiva... A compram o relator. É repressiva. Está certo. Dá o parecer contrário à emenda. Por que vai tirar isso do projeto? Exatamente. Está suprimindo isso aí. Mas lê o que ele está suprimindo. O Márcio Pacheco está com um olhar de perplexidade. Não, é que eu estou... Não, o que é contrário à supressão? Eu sou contrário à emenda. O que é contrário à supressão? O que você quer... E a emenda suprime. Sim, mas eu sou contrário à emenda. Sou contrário à emenda. A emenda suprime. Ele quer manter. Eu sou contrário... Você quer manter. Ele quer manter. Olha só. Não há dúvida. A emenda... Eu fico com dúvida. Escuta. A emenda não é modificativa. É supressiva. É supressiva. É supressiva. Eu tive um leve problema aqui de interpretação de texto. Quando a apreensão se der em município de... Esse é o texto original. Esse é o texto original. Eu sou contrário à emenda expressiva. Eu estou fazendo pedagogicamente uma reflexão aqui da minha incapacidade de interpretação. Quando a apreensão se der em município diverso, daquele no qual o veículo foi emplacado, a remoção deverá ser feita prioritariamente para a pátio localizado no município de emplacamento. Sim. Muito bem. Então, quer dizer, na prática, se eu estiver com um carro emplacado no Rio de Janeiro e eu estiver em Macaé, o carro tem que voltar para o Rio. É isso. Isso. Vocês entenderam. Olha só. E prioritariamente, além disso, prioritariamente, e coisa nenhuma, é quase a mesma coisa. Prioritariamente. Então, digamos, é isso. Entendeu, Valdeque? Você foi com o seu carro para Macaé. Por acaso, foi mesmo. E ontem o seu carro, por qualquer razão, tenha sido rebocado, você só pega o carro no Rio. E não pode pegar em Macaé, no local onde você estava ontem. É isso que eu estou falando. Eu tenho dúvida. Por exemplo, se o carro foi emplacado em Minas Gerais, vai levar para Minas Gerais? Não, nós estamos tratando da legislação estadual. Aí, nesse caso, o Luiz Paulo tem razão. Porque, nesse caso, se a placa do carro for de outro estado, não valerá o prioritariamente. Vai valer... Porque a palavra prioritária já dá para o executivo ter... Ter dúvida. Margem. Ter margem. E também pode emendar no plenário. É que já foi, inclusive. Só teve... Presidente... Vamos deixar... Oi. O projeto não é meu, não. É do Bruno da... Não, eu entendi. É que eu estou achando que isso não facilita a vida do proprietário, né? Facilita, sim. É do meu carro, por exemplo. Facilita. Eu estive em Macaé. Felizmente, meu carro não foi apreendido. Estamos todos bem. Inclusive, o carro. Se tivesse sido apreendido, o carro seria levado para o Rio. E se eu tivesse que passar mais uma semana em Macaé a trabalho? Por que eu não posso recuperar o meu carro em Macaé? Qual é o problema? Deixa eu lhe responder, deputado Valdeck? Claro. Então, eu vou lhe responder. O senhor, indo a Macaé, o senhor é minoria. A maioria não é essa questão. A maioria da nossa população está aqui na região metropolitana, em especial em São Gonçalo e Itaboraí, na nossa Baixada Fluminense. E trabalha com os prestadores de serviço, na sua imensa maioria, na capital. Aí ele, já com dificuldade, vem de São Gonçalo para o Rio. O carro é apreendido. Ele já tem o seu veículo de trabalho apreendido. E ele está morando em São Gonçalo. Ele não tem carteira assinada no Rio. Ele é prestador de serviço. Esse depósito está aqui no Rio de Janeiro. A gente quer facultar essa hipótese, porque você tem mais facilidade de acesso no seu município de origem e não, em tese, no seu município de destino. E, além do mais, é prioritariamente, não é obrigatoriamente. Vou acompanhar aqui o voto do deputado Luiz Paulo. Tudo bem. Deixe em plenário a gente avalia. Vou acompanhar. Acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Deputado Mink, vota com o deputado Luiz Paulo? Para variar o voto, eu não estou convencido na dúvida, voto com o Luiz Paulo. Sem nenhuma convicção, mas esse advérbio aí flexibiliza tudo. Então, pode ser. Obrigado. Deputado Amorim, seja bem-vindo. Sr. Presidente, hoje a gente firmou jurisprudência de que o deputado que chegue depois de 75 do tempo transcorrido, levou falta, não é? Antes tarde do que nunca. Não, mas firmou jurisprudência essa discussão aqui hoje. Está safo. Sem contar que ganhou cinco inconstitucionalidades nos seus projetos. Está valendo também. Brincadeira. Vamos lá, presidente. 47. 47 da pauta. Emendas de plenário a projeto de lei 947-2015, autoria do deputado Irânio do Campos, para ele ser favorável a emenda 1 e 3, contrário a emenda 2. Em discussão, em votação, aprovado. 48. Emendas de plenário a projeto de lei 3581-2017, autoria do deputado Elomar Coelho e Marcelo Freixo. Para ele ser favorável a emendas 1, 2 e 3, contrário a emenda 4. Isso para me retirar? Senhor presidente, o autor do projeto falou com a minha assessoria, deputado Elomar Coelho, pediu que eu retirasse de pauta. Eu não sei por quê. Mas, em homenagem a ele, ao veterano, deputado Elomar Coelho, a gente está retirando de pauta por uma sessão. Vou perguntar hoje a ele em plenário por que ele quer que esteja. Ok. Senhor presidente, fazer uma questão de ordem sobre esse projeto, embora já esteja retirado de pauta, mas dizer que é importante que sejam ouvidas as secretarias da Polícia Civil e da Polícia Militar também. É, porque abriu em duas secretarias, talvez seja isso. É, é importante. A gente pergunta a ele. Ok. Não tem mais a Secretaria de Segurança. Em retirada de pauta, pedido do deputado Luiz Paulo, pedido de vista. 49. Emenda de plenário ao projeto de lei 3914-2018, autoria da deputada Zeidã. Aparecer favorável às emendas 1, 2 e 5, favorável com emenda aglutinativa às emendas 3 e 4, contrário às emendas 6 e 7. Em discussão. Eu queria sugerir que a emenda 1, 3 e 4, que foram acolhidos, poderiam ter uma subemenda para substituir a expressão pessoa portadora de necessidade por pessoa com deficiência. Claro. É a tecnologia correta. Excelente. Aprovado. Ok. Então tem que trocar. Tudo. Pessoa com deficiência. Com deficiência. A gente faz a subemenda. Não, pode deixar. Tudo, tudo. Troca tudo. Coleia as pessoas com deficiência. O senhor vai fazer o parecer ou o senhor quer que eu troque? Você troca? É um ajuste. Eu troco, não tem problema nenhum. Luiz, ajusta, então. Submenda. Submenda. Só uma proposta. Submenda para trocar a expressão. Obrigado. É, e tiro necessidades especiais. Só pessoas... Isso, isso. Em discussão, em votação, aprovado. 50. Olha, tem uma norma no nosso regimento que diz que, a partir dos 50, os membros têm direito a um sanduíche por produtividade. É, hoje fomos bem. Só podemos continuar. Pago pelo presidente da comissão. Claro. Por suporto. Popular mão de porco. Eu sou ruim nisso. Eu tenho fama de mão de vaca mesmo. Eu tenho muita. Eu sabia de pouco de vaca. E me alegro muito com ela, inclusive. Sou muito feliz por ela. Então, se você... É ele mesmo, Newton Salomão, querido, sempre deputado. Seja bem-vindo aqui conosco. Grande, Newton Salomão. Grande amigo. Querido e brilhante deputado dessa casa. A máscara, o de longe de óculos, não reconhecido. É ele mesmo. É ele mesmo. Agora está confirmado. Qual é? 50? 50. É, 50. Emendas de plenário ao projeto de lei 4510 de 2018. Doutoria do deputado Artilão Nunes. Parecia favorável a emenda 2. Contrárias a emendas 1 e 3. Foi? É verdade. A gente aprovou no item... Não, ainda não. Então, como ficamos? Não, isso é uma sugestão de favorável a todas as emendas. No 50, não é? A gente ainda está no 50, não é? Não. A gente está no 50 ou no 51? No 50. No 47 a gente aprovou favorável a todas as emendas, é por isso. Eu vou ser favorável a todas, caso queiram acompanhar. Eu acompanho. Depois de um estudo profundo sobre cada uma das palavras. Em discussão, em votação, aprovado. 51. Emendas de plenário ao projeto de lei 1231 de 2019. Autoria do deputado Renato Cosolino e Reina Ferreirinho. Pareceria favorável as emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Emendas de plenário ao projeto de lei 1576 de 2019. Autoria do deputado Marina Rocha. Parecer favorável a emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, só fazer aqui uma menção, talvez explique a presença do nosso deputado aqui, o projeto número 52 da pauta, que eu tenho certeza que é de muita afeição a ele, que fala justamente sobre o trecho lá da rodovia em Teresópolis. Então, muito bacana aprovarmos aqui o projeto, passarmos para o projeto com a sua presença aqui, que eu sei que é um defensor da cidade de Teresópolis. É verdade. Em discussão, em votação, parecer favorável a emenda. Emendas de plenário ao projeto de lei 152 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella. Parecer favorável a emenda 4, favorável com subemenda a emenda 1, 2 e 3, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 54. Emendas de plenário ao projeto de lei 4410 de 2021, autoria do deputado Brazão. Pareceria favorável a emenda 1 e 5, contrária às emendas 2, 3 e 4. Repete bem. Em discussão... Sr. Presidente, pedi para retirar esse projeto de pauta. Sim. Obrigado, presidente. Você é o relator, né? O deputado Rodrigo Amorim pediu vista. Eu sou o relator. Ah, o relator, perdão. Pediu para retirar de pauta. Relator pediu para retirar de pauta. Acolhido. Relator, deputado Rosenberg, rei 55 da pauta. Substitutivo da Comissão de Saúde ao projeto de lei 233 de 2015, autoria do deputado da Marta Rocha. Pareceria favorável ao substitutivo da Comissão de Saúde. Em discussão, em votação... Olha só. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Não, Sr. Presidente, é uma questão de... Uma questão aqui da própria CCJ. Nós vamos votar, ou não, se o substitutivo é ou não é constitucional. Não é favorável, é o contrário. A gente não vota em mérito. Essa é a questão que eu queria levantar. Não é favorável ao substitutivo da Comissão. A gente tem que votar se o substitutivo da Comissão é constitucional ou não. Senão a gente começou... É igual lá nas comissões permanentes, que às vezes eu faço parte. O relator bota. Acompanhe o parecer da CCJ pela constitucionalidade. Ele não pode. Nas comissões são de mérito. Então, você é favorável ao contrário. Acompanhar pelo... E é mesmo no plenário, quando a CCJ aparecer pelo mérito, você vota. Acompanhe no mérito, no mérito, você acompanha o substitutivo da CCJ. Mas no mérito. Então, eu queria sugerir, em vez de favorável, você é pela constitucionalidade do substitutivo da Comissão de Saúde. A divergência é na forma. Ok, presidente? Concordo com o deputado Espanho. Então, voto pela constitucionalidade do substitutivo. Sim. E isso ainda pode ser emendado no plenário, não é? Sim, em segunda pode. Mas é no substitutivo. Mas é o substitutivo. É, a comissão fez o substitutivo. É o substitutivo. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo um substitutivo de comissão, eu vim a CCJ. Não, vim aqui, formalmente. Não, mas tem que vir. Geralmente é plenário. Não, querido, não é que não tem que vir, Mika, eu não lhe lembro de ter vindo. É, fazia tempo que eu também não vim aqui. Geralmente é plenário, né? É mais plenário, é plenário. Falando nisso, presidente, eu te pedi um pé da ordem. Aquele projeto que eu pedi, sobre aquele substitutivo, era sobre a questão dos rios, não era? Vocês estão fazendo? Tá bom, vamos conversar. Não tem emenda. Traz um abajur de casa, vamos iluminar esse espírito, Mika. Não, já entendi o que é. Uma lanterna também certa. Porque as sugestões foram numa audiência pública, mas não foram emendas. Exatamente. Entendi, entendi. É complicado mesmo. Ok. Agora que me caiu a ficha aqui. É verão. 55, então... 56. Não, só para definir aqui, o 55, o parecer ficou pela constitucionalidade ou substitutivo. Isso. Mas é o Rosenberg, não sei se o deputado Rosenberg quer mudar o parecer dele. Senão, eu estou falando do voto divergente. Deputado Rosenberg Reis. Em vez de favorável pela constitucionalidade. É favorável. Não, não, mas é que o relator é o deputado Rosenberg Reis, não sei se ele está presente para poder emitir o voto. Não, mas é que o voto dele, favorável. Sim, favorável ou substitutivo. O deputado Lispolo mudou o voto para constitucionalidade. O Rosenberg me disse que concorda. Então, o deputado Lispolo apresenta o voto divergente. Então, o voto divergente, deputado Lispolo. A gente acompanha o voto divergente. Acompanha o voto divergente, deputado Lispolo. O Mink também, o Mourinho também. E o Rosenberg acabou de falar. E a esquerda, valeu? E, então... Quatro votos... E a esquerda, valeu? Tira essa merda aí. Tira essa merda aí. Um abraço, deputado Nilton Salomão. Um abraço para você. Ele está vindo para cá, está com a camisa no carro. Em discussão e votação, aprovado. Voto todo vencido, deputado Lispolo. 56. Emendas de plenar na Projeto de Lei 1700-2016, autoria do deputado Zeidan, para ser favorável às emendas 1, 2 e 3, contrária às emendas 4, 5 e 6. Em discussão. Em votação, aprovado. 57. Emendas de plenar na Projeto de Lei 4384-2018, autoria do deputado André Lazzarone, para ser favorável à emenda 1, contrária à emenda 2. Em discussão. Eu proponho uma emenda de redação. Porque o deputado Lazzarone, que eu encontrei ele, disse que vai voltar a se chamar André do PV. Porque ele se chamava André do PV. Antes saiu, agora voltou para o PV. Então, a emenda de redação é para mudar o nome dele. Não é brincadeira, brincadeira. Em discussão e votação, aprovado. 58. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Projeto de Lei 5791-2022, autoria do deputado Samuel Malafa, vai aparecer pela constitucionalidade com a emenda. Qual foi a emenda, hein? Aqui é só pela constitucionalidade. É para tirar portadores. Mas, deputado Márcio, se você botar um portal terra, não era melhor dizer o que é terra? Então, mas está escrito. Não. Fique lá embaixo. Na emenda, não. Ah, na emenda, não. Ok. Porque ninguém é obrigado a dizer o que é terra. Então, constitucionalidade com emendas. E eu mudo, eu altero, explico o que que é. Em discussão e votação, aprovado. 59. Projeto de Lei 5846-22, autoria do deputado Coronel Jairo, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Aí eu vou apresentar uma emenda. Qual é? Patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro, a Escola de Samba de Acadêmicos do Grande Rio e seu Exu de frente. É imaterial. Para arrepio de muitos. Para a nossa saudação aqui. Em discussão e em votação, aprovado. 60. Projeto de Lei 5857-22, autoria do deputado Jair Bittencourt, aparecer pela juridicidade. Jair Bittencourt, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 61. Projeto de Lei 4978-2021, autoria do deputado Sérgio Fernandes, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 62. Projeto de Lei 5149-2021, autoria do deputado Dionísio Lins, aparecer pela constitucionalidade. O Dionísio não é mole, ele entrou com a portela, para o Império. Já se estendeu para o vigário-geral. Daqui a pouco, ele vai tomar conta do que é a Escola de Samba. Vamos votar todos juntos na Escola de Samba. Em discussão e votação, aprovado. Ele vai acabar criando uma nova liga. É. A liga do Imperador de Madureira. 63. Projeto de Lei 5243-2022, autoria do deputado Djalmir Júnior, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 64. Projeto de Lei 5303-2022, autoria do deputado Djalmir Júnior, aparecer pela constitucionalidade. Virou moda isso aqui. Senhor presidente, só fazer uma questão de... não sei se é questão de ordem, pela ordem, mas só para deixar registrado. Tem projetos de minha autoria que versam sobre o reconhecimento como propriedade material, cultural, do Estado do Rio de Janeiro, rodas de samba. Todos os projetos, a maioria deles, deputado Dionísio, que reconhecem a mesma titulação honorífica às escolas de samba, muitas delas sem a tradição das rodas de samba, efetivamente, os meus projetos têm sido votados pela inconstitucionalidade. Só para deixar claro os dois pesos e duas medidas que a comissão tem adotado. Ou seja, os projetos do deputado Dionísio de reconhecer todas as escolas que ele não tem a menor relação, muitas vezes, não deve nem saber onde ficam. Deve a inconstitucionalidade das rodas de samba, só para deixar registrado. Mas por que o teu foi pela inconstitucionalidade? É, não sei. O deputado Marcos Miller faz parte do jogo e compreendo, mas dizer que muitas vezes, só para deixar uma delas... Mas nós não votamos isso hoje. Nós não votamos isso hoje. As minhas rodas... As minhas rodas... Não, todos os pareceres vêm por isso. Não, não estou dizendo que foi a comissão, não, muito ao contrário. Sei que o deputado Mink, por exemplo, é um grande defensor da cultura. Mas só para deixar um adendo, que com todo o carinho que tem as escolas de samba, mas muitas vezes... E nós já aprovamos... O berço cultural, de fato, é na roda de samba. Nós já aprovamos roda de samba também para lá. Eu sei que a vossa excelência é um entusiasta das rodas e das manifestações. Não, não, eu não sou... Não, das manifestações... Eu não sou sambista, eu sou sambeiro. É diferente. Exatamente, exatamente. Conhece o assunto, mas é só para deixar as duas medidas, não da comissão, mas do relatório. Desculpa interromper outros trabalhos, presidente. A questão está me lembrando, deputado Amorim, a minha assessoria, é que o relator, possivelmente, deve ter se respaldado que existe já reconhecida o tema roda de samba genérico. E vossa excelência tratou de uma roda de samba... Específica. Específica. E aí ele deve ter se valido disso se o particular está no geral. Pode ser. Me ensinou a dialética que o particular está no geral e o geral também está no particular. Isso que é dialética. E a coloquialidade me ensina também que o que é a bunda não prejudica. Não, mas olha só, há divergências, porque senão eu faria também um projeto que assambarcaria todas as escolas de samba do Estado do Rio de Janeiro. Verdade. Então, se essa especificidade vale para a escola de samba, pode valer para a roda de samba. A defesa é essa. Certíssimo. Obrigado, deputado Luz Paulo. Adelante, presidente. A partir do 60 da direita, dois sanduíches de produtividade. Eu estava achando que era de 60 anos de idade, eu estava toda feliz. Projeto número 65. 65. Projeto de lei 530422, doutorio deputado de Anísio Lins, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relator, deputado Chico Machado, 66. Projeto de lei 5001, de 2021, doutorio deputado Anderson Moraes, aparecer pela juridicidade, com emenda. Ele consertou e enviou para a gente um voto novo. Juridicidade com emenda. É o 66. Em discussão, em votação, aprovado. 67. Projeto de lei 5073, de 2021, autorio deputado Marcelo Cabelheiro, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação... Aqui não tem aquele mesmo caso, o Márcio Pacheco. Ele fala deficiente, pessoas com deficiência, não tem que botar sempre aquela correção. Não, ele está alterando a lei, que fala de deficiência física, está colocando pessoa com deficiência. Ele está alterando, é porque essa redação está aperfeiçoando. Entendi, entendi. Ele retira o Física e põe pessoa com deficiência. Ele está fazendo exatamente a correção que eu falei. Um salve aqui, e uma... Deputado Marcelo Cabelheiro, que hoje preside a Comissão da Pessoa com Deficiência. Importante projeto. Em discussão e votação aprovada. 68. Projeto de lei 5217, de 2021, autoria do deputado Marcelo Dino, aparecer pela constitucionalidade. Vou pedir vista, presidente. Pedido de vista, deputado Mink, concedido. Sr. Presidente, no 69, pedido de vista. Também. Conjunto. 69. Projeto de lei 5213, de 21, pedido de vista, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, e Carlos Bisco. Ele quer mudar a data da consciência negra. Vem cá, mas a gente já não votou hoje, que não pode fazer isso. Não, meu querido, a gente... A gente... A gente não... Uma tempo de vista, você quer... Estou pedindo de vigista, porque tem lei específica, etc. A gente fundamenta o... Não, mas o Mink, a gente não votou agora. Já deu um tempo de vista, mas quando voltar, Luiz Paulo, volta semana que vem. Não, mas a minha pergunta é assim, porque já... Enquanto a gente estava lá atrás, hoje ainda... Eu me lembro, eu me lembro. Sim, todos nós... Tinha um projeto que dava a data de uma outra lei. A data da democracia, que a lei do Nelson Mandela. Senão daqui a pouco a gente... 7 de setembro não é mais a independência. O Luiz Paulo, ao invés do nosso pedido de vista conjunto, a gente podia adotar nesse projeto o mesmo critério que a gente adotou. Sim, mas eu vou... Olha o seguinte, o Mink, você me perdoe. Deixa eu discordar. É o seguinte. Então vamos pedir isso. Acordo de boca, não sei se é joia, vai embora. A gente escreve no voto que está prejudicado e também no mérito por que isso está errado. Porque aí fica com a sigla de escrito. De acordo. O pedido de vista, deputado Luiz Paulo, senhor presidente, é importante. Até porque, em primeiro lugar, esse fato de mudar os dias é algo complicado. Mas eu não sei se no projeto, por exemplo, a menção, o que eu de antemão consideraria absolutamente justo, reconhecer a princesa Isabel como a verdadeira patrona do fim da escravatura. Põe um projeto. faz um outro projeto, dia da princesa Isabel. Tem algo até muito mais emblemático do ponto de vista histórico do que a própria história de Zumbi dos Palmares, que é muito controverso. Isso. Mas deputado Amorim, vossa excelência de convir, vossa excelência de convir, o seguinte, há 50 leis, 50 não, 500 leis com dia de alguma coisa. Imagina se um ou mais deputados fizessem leis mudando ou o dia ou o nome, ou seja, pegando uma carona para dizer não. Então, faça, faça por lei apartada e reconheça o outro dia. Eu vou nessa linha, deputado Amorim, porque são dois casos diferentes. A lei anterior que vossa excelência colocou, Mink, não altera nenhuma lei. Era uma lei nova propondo uma nova data. Esta lei... Mas uma data para uma lei anterior. Então, mas são duas coisas diferentes. Ele insere no calendário, é uma nova lei inserindo no calendário um outro dia para aquele tema. Que já tinha lei. Que já tinha lei. Neste caso, não. Ele está apresentando uma alteração da lei mudando a data. Tá bom. Ele está alterando o patrono do dia. É. E aí é uma discussão de mérito que aí vai virar uma maluquice, uma briga de conteúdo. A melhor solução é ter um outro dia para o patrono. Porque como o deputado Amorim acabou de fazer emitir aqui, a opinião dele é respeito. Ele pode até divergir se zumbi é ou não o merecedor. Essa é uma discussão de mérito. O deputado Amorim, bem como qualquer outro deputado, pode fazer. Eu entendo que o Luiz Gama merece um dia específico. Outra discussão. Claro que merece. Mas alterar a lei de zumbi para dizer que agora o dia de zumbi não é mais dia de zumbi é dia de Luiz Gama. É um caos. O patrono da escravatura não é mais. Aí é uma discussão que aí vai virar uma bandeira. Isso é o gosto do deputado Amorim que é a polêmica. Mas olha só. Mas sempre com consistência e até antecipei a consistência. Do ponto de vista histórico, vossa excelência que é um profundo conhecedor da história do nosso povo. Eu sou um advogado de Luiz Gama. Luiz Gama é um grande personagem dessa luta pelo fim da escravatura e um grande quadro. Eu me permito dizer que Joaquim Nabuco foi melhor que Luiz Gama, mas também é outra discussão. Aí é outra discussão. Vamos lá, deputado Amorim. Eu queria vir para a questão do que nós pedimos vista. A Constituição tem um princípio que não está escrito, mas todos os constitucionalistas utilizam, inclusive o deputado Rodrigo Amorim, que é o princípio da razoabilidade. Verdade. Olha, hoje é dia 11 de maio. daqui a dois dias, é 13 de maio, Libertação dos Escravos. Que data é essa? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ela estava, por acaso, no lugar certo, na hora certa, porque ela não contribuiu nada para isso. A controvérsia. mas, não, não, mas, a maioria dos heróis que a gente conhece tem um predicado a mais. Eles estavam no lugar certo, na hora certa e fizeram a coisa certa. A história consagrou. Tem razoabilidade nós alterarmos isso? Não tem nenhuma razoabilidade. Faz outra lei, ok? Não tem nenhuma razoabilidade. Adelante. Então, vamos assim, pedido de vista concedido, vamos em frente. E é bom que o deputado Luiz Paulo fará um voto escrito nesse sentido e cria aqui uma jurisprudência. Ponto. No mérito, não tem consistência mudar uma lei que é historicamente reconhecida. Não dá. Cria-se uma nova. 70. Projeto de lei 5263 do M21, autoria do deputado Carlos Mink. Aparecer pela legalidade. Em discussão. Em votação aprovada. Relator do deputado Rodrigo Amorim, 71. Projeto de lei 4103 de 21, autoria do deputado Filipe Poubel. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 72. Relator do deputado Rosenberg Reis, projeto de lei 3847 de 18, autoria do deputado Bruno Dauaire. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Relator do deputado Márcio Pacheco, 73 da pauta. Projeto de lei 5402 de 22, autoria do deputado Alana Passo. Aparecer pela constitucionalidade. Com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 74. Relator do deputado Carlos Mink. Projeto de lei 2013 de 2013. Impressionante. Bacana. Projeto de lei 2013 de 2013 do Gilberto Palmares do Partido 13. Meu Deus. Essa foi a maior coincidência da história do CCJ. E que versa sobre trabalhadores desempregados. Um contrassenso, porque se é trabalhador não pode estar desempregado. Mas trabalhando. Projeto de lei 2013, 2013 do querido amigo, grande amigo do deputado Gilberto Palmares. Faz muita falta nesse parlamento. É bom registrar um dos deputados do PT de esquerda mais competentes e competentes de... Assino embaixo. E... Preparados desse parlamento. Eu tenho divergências assim, mas o Gilberto faz muita falta no parlamento. Grande, grande, grande deputado. Deputado Valdeck, ex-PT, está entrando no momento certo ali talvez para refutar essa afirmação de vossa excelência. Deputado Valdeck concorda, meu nosso querido amigo Gilberto. Valdeck é fã do Gilberto. Gilberto é um grande quadro da política. Então, por parecer pela constitucionalidade com emenda... Só explicar aqui, rapidamente, esse projeto baixou a indiligência na AG Trans, que disse que concordava e propôs a mudança do fundo de custeio. E a nossa emenda acata o parecer da AG Trans, botando qual é que é o fundo que a própria AG Trans sugeriu. O fundo de combate à pobreza. Vamos discutir, vamos em frente. Não, não, ela mudou de combate à pobreza para o fundo de transporte. Está ok. Em discussão, em votação, em plenário, a gente discute. Em discussão, em votação, aprovado, constitucionalidade com emenda. 75, o último da pauta, projeto de lei 790 de 19, doutorio do deputado Rosemar Reis, parecer pela constitucionalidade com emenda. Deputado Rosenberg, preocupado com a inteligência emocional. projeto 75 já não é mais dois sanduíches, já é um almoço completo, viu, deputado Márcio Pacheco? Quando chega 75, já não é mais dois sanduíches, é um almoço completo. Ainda mais sendo 75, essa nobre preocupação do deputado Rosenberg com a inteligência emocional e a meditação no estado do Rio de Janeiro. Agradeço a todos e a todas. Terminamos a pauta. Finalmente. Deputado Luiz Paulo, obrigado. Deputado Carlos Mink, deputado Rosenberg Reis, obrigado. Deputado Chico Machado, deputado Valdeque Carneiro, deputado Rodrigo Amorim, muito obrigado. Está encerrada a sessão. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.